Opa, bloco, perigoso, comigo não tem parola Não conheço o que é medo, qualquer prazer me consola Eu topo qualquer parada, resolvo a treinar Se alguém me perguntar, eu respondo sem demora Nasci em Minas Gerais e sou mineiro toda hora A lembro da mocidade, não choro mais vendo paz Porém muito eu já sofri, mas todo destino traz Cresci no mundo sozinho, não conheci os meus pais Conheci dezoito estados, fui boiadeiro em Goiás Sou mineiro arrespeitado e não boto a palavra atrás Eu tenho muita metade a todo lugar que eu tenho passado Em todo lugar que eu chego, eu sou bem arrespeitado Porém não tenho inimigo, por todo eu sou estimado Eu perfeito todo mundo, mas quero ser respeitado Porém se encontrar em frente, a minha trinta está enrolada Conheci todo o sertão e quase este mundo inteiro Minha vida era viajar por todo o sertão mineiro Deixei de tocar boiada e agora eu sou violeiro Tanto com o meu irmão, agora eu tô bem brasileiro Nós temos uma vida alegre, por esse Brasil hospitaleiro